Salve galerinha, todo mundo tranquilo né? Bom, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que eu precisaria fazer aqui em casa, tá? No começo eu tinha então esse servidor Proxmox com um HD externo ligado nele via USB, só que eu estou usando um processador antigo, então minha placa mãe é antiga, ela não tinha uma USB 3.0, eu comprei uma placa PCI Express tanto pra rede de gigabit quanto pra USB, uma placa só pras duas funções, tem uma porta gigabit e 3 portas USB 3.0, só que eu tinha problemas porque das 3 portas USB 3.0 só uma funcionava, ao menos só uma era reconhecida pelo Proxmox, eu não sei ao certo se não funciona a plaquinha, se não funciona o Proxmox, se é questão de drive, eu não sei, não estou a fim de saber e eu tinha duas portas satas sobrando, então eu poderia gastar mais energia porque não tem o HD externo ligado em automata e sim ele ligado internamente no computador, ia ficar interno, menor, mais compacto né, o pacote ali onde está o servidor e ao mesmo tempo mais rápido né, então eu resolvi ligar ele, tirar da case do HD e ligar direto na máquina. Bom, fiz a instalação física, esse vídeo não vai levar isso de enquanto, vai mostrar como é que faz isso, nós assistimos outro vídeo no canal pra isso, montagem de computador você pode ver como é que é, a montagem é idêntica nesse caso nosso, e aí eu queria colocar esse HD, não no Proxmox, mas sim numa máquina virtual que está rodando né, especificamente essa máquina aqui ó, então esses dois discos aqui ó, no caso são dois, aí eu resolvi colocar logo os dois que eu tinha, não só um que não conseguia conectar né, então como é que eu fiz pra colocar então esses HDs, fazer um pass-through dos HDs aqui na máquina virtual, no Proxmox. O que acontece, olha só, quando nós logamos no Proxmox ali, se a gente ver que é LS, BLK, mostra os nossos HDs, então ele já reconhecia ele, no caso os HDs que nós vamos montar, são esses dois aqui, tá bom? Ele já reconhecia os nossos HDs, já tinha visto eles ali, eu não montei eles, não precisa montar, tá? Na verdade eu montei pra fazer alguns testes, inclusive eu posso mostrar aqui ó, que por exemplo, esse HD tem ponto de montagem, esse HD tem ponto de montagem, esses dois que tem ponto de montagem né, esse aqui é o mesmo disco, vamos dizer assim, esse tem ponto de montagem, então esse aqui tudo tem ponto de montagem, esse primeiro aqui tem, e precisamente os dois HDs que eu não quero, que eu quero numa máquina virtual não tem ponto de montagem, nem estão montados, tá bom? Então o que que a gente tem que fazer? O primeiro negócio que a gente tem que fazer é descobrir qual é o ID deles né, então vamos lá, nós vamos usar esses dois comandos, tanto o LS, BLK que eu acabei de dar, quanto esse outro comando aqui, que é o, você vai dar um LS no DEV DISC BY ID, tá? Numa pasta lá, pasta né? Quem não entende que esse barra DEV aqui é um diretório do Linux, eu tenho um vídeo no canal explicando os diretórios de Linux pra vocês. Então o que acontece? E agora, qual que é o seu? Aqui eu vejo que no SDB por exemplo, que é o de 8TB, a partição 2 né, SDB 2, ela tem 8TB, o S128M, porque ela tá indo TFS, com essas procarias criadas aqui, tá? Então eu quero montar a partição 2 do SDB, beleza? Eu sei que o SDB, isso é porque eu sei, porque eu vi o disco lá, se a gente olhar o disco lá, é esse ST8000 aqui, tá? Isso aí você vai ter que saber, bom, correndo no disco, não tem outro jeito. E aí então, você vai pegar esse, esse ATA, ST8000, blá 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 blá, parte 2, que é a partição 2, e esse é o ID que você quer. O que que você vai fazer agora então? Eu criei, eu criei um scriptzinho, pra não ter que ficar digitando isso toda vez, caso eu precisasse remontar, até hoje eu não precisei, já reiniciou várias vezes e continua funcionando, mas enfim, vou montar aqui ó, esse é o script. Qual o comando que nós temos que dar, no caso desse ST8000 que nós vimos, é QM7103, esse 103 é a máquina virtual, então se você vier aqui, eu quero montar no M, tá vendo que ela tem o número 103, quando eu criei eu dei esse número pra ela, e agora não mudou nunca mais, então, pra máquina 103, vou pôr o traço SCSI1, tá bom? E vou montar o que nela? exatamente o dev, disco by ID, o ATA, ST8000, blá blá blá, parte 2. É só você rodar esse comando que ele vai montar, tá? Você não precisa fazer o script igual eu fiz não, você pode só escrever isso aí, QM7, número da máquina virtual, a SCSI, dev, disco by ID, e qualquer ID que você quer. E só pra complementar o vídeo, então, o outro disco é de 6 teras, tá? E ele só tem uma partição, tá vendo? Então eu quero montar essa partição lá, então, eu sei que ele é o WC, WD6 aqui, vamos procurar ele aqui na lista, cadê? aqui, WDC, WD6, é esse aqui, parte 1, então esse é o disco que eu quero montar, correto? E a mesma coisa eu fiz, QM7, 103, aí traço SCSI2, tá? Porque o que acontece? SCSI1 é o disco 1, SCSI que você vai ligar, SCSI2 é o disco 2, SCSI que você vai ligar, e dev, o disco by ID e o ID dele que você acabou de pegar ali, tá? E aí você pode ver aqui, então, que exatamente, ó, ficou como SCSI1 e SCSI2. Lembrando que o SCSI0 já vai ser o disco que você tá fazendo o boot normalmente, tá? Então, a questão do número de SCSI, que você vai colocar lá entre SCSI1 e SCSI2, você tem que ligar na sua máquina e olhar se já tem alguma coisa nela. Então, como eu já tinha um SCSI0 com um disco de boot, eu coloquei SCSI1 e SCSI2. E aí? E aí que o HD vai estar conectado na máquina lá. Então, se você vier aqui, eu acho que tá sem raro. Caramba, agora foi. E aí, se você vier aqui, então, na máquina virtual, dá um sudo LSBLK, eles vão aparecer aqui, então, ó. Cadê? Tá aqui. SDB é o 6TB e SDC é o 8TB, tá bom? Eu não sei porque o 8TB trouxe as duas partições aqui e o SDB não trouxe nada, mas não me importa. Daí pra frente é só você montar o HD como você quiser e pronto. E se você não sabe montar o HD, não se preocupe, porque, pra variar, o Titio Lulucin tem o jeitinho de ajudar você. Vou deixar na descrição do vídeo aí um vídeo de como montar o HD no Linux, tanto de forma manual no terminal, quanto de forma automática, que a máquina sempre reinicie e ele esteja funcionando, tá bom? Então, bom, era só isso que eu tinha pra vocês. Falei que era bem rapidinho, bom, eu tinha que falar outra coisa pra explicar como funciona, mas é bem rapidinho de fazer. Espero que você tenha gostado, espero ter ajudado vocês e até a próxima. Tchau. Tchau.